Desce de lá, cidade alta Quem sabe a lua quando sobe É pra se ver no mar Nesse segundo maior que o tempo Enquanto o céu se move lento É pra se demorar O correr da vida que acalma Quando o corpo quer é bom pra alma Vem aqui pra ver que não acaba São tantas noites nessa madrugada Desce de lá, cidade alta Quem sabe a lua quando sobe É pra se ver no mar Nesse segundo maior que o tempo Enquanto o céu se move lento É pra se demorar O correr da vida que acalma Quando o corpo quer é bom pra alma Vem aqui pra ver que não acaba São tantas noites nessa madrugada É pra se ver no mar É pra se ver no mar É pra se ver no mar E aí